Olá! Tudo bem com vocês? Marco aqui. Hoje temos nosso R36S, o XU10 e o RG35XX Plus. Mas não é para o que vocês estão pensando não, hein? Sem rinha de portáteis. Pelo menos ainda não. Se você caiu de paraquedas por aqui, não tem nenhum dos portáteis. No comentário fixado eu deixei links para você adquirir algum deles. Depois de diversos pedidos nos comentários, hoje vou explicar como aplicar novos temas nos seus portáteis. São compatíveis com o ArcOS, Batocera e Ambirelec, todos com base do front-end Emulation Station, para você deixar o seu sistema com um tema que é a sua cara. Farei o download dos temas de duas formas, uma diretamente pelos portáteis usando a internet. Nos que não tem Wi-Fi integrado, vou usar um dongle Wi-Fi e um adaptador OTG. A outra forma é copiando os temas para o cartão de memória usando o computador. Então fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, principalmente quando falarmos do Ambirelec. Vamos começar pelo R36S com o ArcOS. O meu está na versão 24 do 4 de 2024. Se não funcionaram os passos a seguir, faça a atualização do sistema. Tem link aqui no card e na descrição para você fazer isso. Primeiro utilizando a internet com um dongle Wi-Fi na porta OTG. Depois de conectado à internet, vamos acessar Options aqui no menu de seleção de plataformas. Entre em Tools e, enfim, em Theme Master. Se for a primeira vez que está entrando nesse app, pode aparecer uma mensagem pedindo atualização. Aceite apertando A e aguarde até finalizar essa atualização. Essa é a interface. Entre na primeira opção, Browse Gallery. Duas novas opções aparecerão. A primeira são de temas verificados e a segunda são de temas não testados. Acesse apenas a primeira opção. E já temos a lista dos temas disponíveis para esse tamanho de tela. Tem diversas opções. Podemos marcar e desmarcar quais temas queremos instalar apertando o botão B. Quando tiver o asterisco antes do nome do tema, está selecionado e será instalado. Selecione quais temas você desejar instalar e, em seguida, aperte o botão A para começar o download dos temas. Quando terminar, você será direcionado para o menu principal do Theme Master. Agora selecione a opção Exit. De volta à interface do ArcOS, aperte Start e entre em Configurar Interface. Depois em Seleção de Temas e note o tema que baixamos. Agora está disponível para seleção. Selecione o tema com o botão A e, em seguida, aperte B para voltar para o menu de seleção para o menu de seleção de plataformas. E já temos um novo tema aplicado. Agora no Umbrelec com nosso XU10 conectado à internet com dongle Wi-Fi, na porta TG ou então no RG35XXH com batocera. Eles são bem parecidos. Confira. Aperte Start no menu de seleção de plataformas. Vá até Atualizações e Transferências. Selecione Temas. Aqui temos a lista dos temas um pouco mais intuitivas do que no Theme Master. Tem uma prévia do tema. Bem pequenininha aqui na esquerda, mas já dá para identificar antes de fazer o download. Aperte A e, em seguida, A novamente, para instalar o tema. Vai aparecer uma notificação no canto superior direito, mostrando o andamento. Assim que essa notificação sumir, o tema já está disponível para seleção. Agora retorne até o menu principal. Entre em Opções ou Ajustes da Interface. Em Definir Tema, selecione o tema baixado. Depois retorne ao menu de seleção de plataformas. O sistema já aplicará o tema selecionado. Esse método, nos três sistemas, permite que você faça de maneira prática o download dos temas, sem precisar de um computador. Como no RG35XXH já temos o Wi-Fi integrado, é mais tranquilo. Já nos outros, precisamos de dongle Wi-Fi e um adaptador OTG. A parte ruim desse método no ArcOS, com o Theme Master, é que não temos uma prévia da imagem do tema. Então você vai baixar, aplicar e depois ver de fato o que baixou. O próximo método para aplicar temas no ArcOS, Ambrelec e também no Batosseira, não depende de um adaptador OTG, nem dongle Wi-Fi, mas vai precisar de um adaptador leitor de cartões e um computador para copiar os temas para dentro do cartão de memória. Os temas a seguir são compatíveis com qualquer sistema que tem emulation station como front-end. Eu deixei um link aqui na descrição, para um GitHub, onde tem um enorme repositório de temas, compatíveis com diversos dispositivos. Tem vários temas, que não estão disponíveis quando baixamos diretamente no portátil. Aqui no repositório temos uma prévia do tema, ideal para identificar os temas que mais te agradam. Temos uma coluna da esquerda, um nome do tema. A imagem com mais quatro colunas com identificação da resolução. Vamos nos basear na coluna 640x480, que é a resolução da tela dos nossos portáteis aqui. Na prática, todos os temas marcados IES na coluna 640x480 devem funcionar, em qualquer dos três sistemas, no Ambrelec, ArcOS e também no Batosseira. Vamos selecionar um tema compatível. Você será direcionado para a página de download do tema. No botão verde, selecione Download Zip. Salve uma pasta, vazia de preferência. Agora vamos descompactar o tema. Eu uso o 7-Zip para isso. Clique com o botão direito do mouse, selecione Extrair para uma pasta. Se for usar o WinRar, selecione Extrair aqui. Confira o conteúdo da pasta, deve conter arquivos desta forma. Retorne. Você nota que no final das pastas sempre tem um traço main. Para efeito de organização, você pode renomear cada pasta, tirando essa parte do nome da pasta. Para o ArcOS e também para o Batosseira, basta copiar as pastas dentro do cartão de memória de jogos. Ou então, se você usa um cartão de memória apenas, coloque dentro da partição Easy Rooms para o ArcOS ou dentro da partição Share para o Batosseira. Lá dentro tem a pasta Themes. Agora vamos retirar o cartão do computador, inserir no portátil e ligar. Agora é só você selecionar o tema e retornar para o menu de seleção de plataformas para aplicar. No cartão do Umberelec não temos essa pasta, então vamos criar uma pasta Themes aqui. Cole as pastas dos temas dentro dessa pasta. Quando terminar, remova o cartão de memória do computador, inserir no portátil e ligue. Esse sistema é um pouco diferente, ele não reconhece a pasta que criamos como caminho para os temas baixados. Para que o sistema reconheça, vamos na seção Tools do menu de seleção de plataformas, em seguida abre o File Manager. Pressione B para retornar até essa tela. Entre em Storage, em seguida em .Emulation Station, depois em Themes. Deixe assim a tela da esquerda. Agora, mova o Depad para a janela da direita. Por aí, provavelmente estará dentro de Rooms, que é o diretório que vamos usar. Mas caso não esteja, o caminho é esse, barra Storage, barra Rooms. Procure a pasta Themes que criamos. Os temas estarão por lá. Agora aperte X em cima da pasta do tema e depois selecione Move. Se você tiver diversas pastas com temas, você pode selecionar várias de uma vez para mover. Utilize o botão Select em cima de cada uma delas. Você vai notar que o nome das pastas selecionadas fica em vermelho. Depois é só apertar o X e selecionar Move. Vai parecer que ficou meio travado, mas não. O processo de mover os arquivos termina quando o bloco desaparecer da tela. Perfeito. Agora podemos sair do gerenciador de arquivos apertando Y e selecionando Kit. Vamos apertar Start. Entrar em Opções ou Ajustes da Interface. Definir o tema. E selecionar um dos temas que acabamos de copiar. E aí, você achou fácil ou difícil adicionar novos temas nesses três sistemas? Como você achou mais prático conseguir os temas? Online ou pelo cartão no computador? Muito obrigado por ficar até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Aí você vai receber notificações assim que sai vídeo novo por aqui. Você é meu patrão, que tá com aquela moeda sobrando e quer contribuir com algo a mais aqui no canal. Com menos de 3 reais por mês, você patrocina novos itens como os que você viu nesse vídeo. Consequentemente, fortalece a produção de novos vídeos como esse. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Até o próximo vídeo.